No parque Anhanguera, as câmeras do comércio gravaram tudo. O criminoso atravessa a rua tranquilo, entra na lanchonete e vai direto até o fundo do comércio. Ele aponta a arma para a funcionária. Uma outra colaboradora fica assustada ao ver o ladrão armado. Ela é obrigada a ficar do lado com as mãos para o alto. E depois vai até o caixa para pegar o dinheiro. Nesta outra ocasião, ele cumprimenta uma pessoa que estava sentada perto de um posto de combustíveis. Eles seguem juntos pelo local. Ficam um tempo na área de conveniência. Conversam com outras pessoas. O ladrão armado segue sozinho e vai para a frente de uma drogaria, onde está um grupo de pessoas. Todas são rendidas. Durante o assalto, outras pessoas conversam entre dois carros. Veja que o comparsa percebe que eles podem notar e tenta distrair enquanto o roubo acontece na parte alta da imagem. Quando o crime termina, o comparsa e o ladrão armado saem. Ele roubava praticamente só dinheiro. Entrava no comércio, lanchonete, postos de combustível, abordava os frentistas e levava o dinheiro. Os roubos aconteceram na Vila Rosa, Parque Amazônia, no Parque Anhanguera e Jardim Atlântico. O ladrão agia, na maioria das vezes, sozinho, mas sempre armado. Aterrorizava funcionários, os donos dos comércios e também os clientes. A intenção? Roubar o dinheiro do caixa e os bolsos de quem passava na hora. Pelo menos seis boletins de ocorrência por roubo foram registrados. Esse indivíduo realizou alguns roubos aqui na nossa área e então foi feito vários levantamentos em termos de identificação do veículo e do próprio autor. Diante disso, foi feito diligências para saber em que situação estava ocorrendo aquele fato. E aí as equipes de inteligência informaram para a equipe que realizou a abordagem que se tratava de um indivíduo que estava praticando roubo aqui na nossa área no final do ano passado. O bandido foi preso em casa, no Jardim Novo Horizonte. Foi indagado a ele sobre a respeito da arma que ele utilizava, inclusive tem uns vídeos que mostram essa arma. Ele falou que já tinha desfeito dessa arma e das roupas que ele utilizou nos diversos roubos, ele indicou o local, a equipe foi até o local, fez a apreensão dessas roupas e conduziu até a central de flagrante. A polícia militar não descarta outras participações e prisões que podem acontecer.